Fala aí meus queridos, hoje o Top 5 é mais do que especial aqui no canal do eSportTV. Eu e a Malena viemos para o Rio de Janeiro para a super final presencial dos Jogos Escolares Eletrônicos, a confite da Oi. E olha que experiência sensacional aí Patife, tá rolando jogada incrível atrás de jogada incrível, gols sensacionais no PES, estratégias incríveis no Clash Royale e também muita malemolência no Just Dance. E a gente aqui separou os 5 melhores lances para você que tá em casa e não conseguiu acompanhar, ficar de olho em tudo que aconteceu. Começa agora a grande final dos Jogos Escolares Eletrônicos. Então sem mais delongas, vamos para essas jogadas insanas, hypadas dos nossos novos talentos do torneio JEE, apresentado pela Oi, patrocinadora oficial. Que apoia e fomenta a formação de novos talentos em competições do cenário, não é mesmo Patife? É isso aí Malena, então bora para essas jogadas. Ele encheu o pé, ele bateu muito forte, talvez enchesse menos a barrinha, categoria na saída do goleiro. Mas isso deu uma igualada no jogo, né? Isso deu uma igualada, vamos ver como a Gap desconfortou aqui nos 45. Olha o confato aí, ó. Gap e gol, bateu! GOOOOOOOL! 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 Tchau, tchau 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 Tchau